Seu esporte afrão, e acredito nas flores, de sempre o manhã. Vem para nós embora, nos verá a doença. Vem para nós embora, nos verá a doença. Vem para nós embora, nos verá a doença. Vem para nós embora. Vem para nós embora, nos verá a doença. Vem para nós embora.